Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo hoje, uma conversa muito, muito séria a respeito da vinda do Messias e da necessidade de preparar a nação. Então, hoje o Senhor me levou ao Brasil e como eu estava estabelecido lá e agora preparado para lançar a grande missão do Senhor naquela nação, como eu estava me estabelecendo lá, preparando tudo, eu havia chegado e estava me arrumando, me organizando e muitos brasileiros estavam me ajudando a me estabelecer. Uma longa conversa hoje a respeito de preparar as nações lá fora. Então, eu vi o lugar e eu estava tentando preparar agora o escritório de onde eu iria começar a falar com os líderes da igreja, preparar reuniões de avivamento na nação do Brasil para trazer a visitação de Deus lá. Então, é por isso que nós tivemos um poderoso culto de ações de graça aqui no escritório central e vocês viram que durante aquele culto de ações de graça, um novo caso de HIV AIDS curada, o caso de Janet Shebet. Novamente, vou dizer novamente, um novo caso de HIV AIDS curado, Janet Shebet foi apresentado por uma bateria de médicos, médicos, muitos sêniores, apareceram para apresentar aquele caso. Novamente, um caso muito, muito poderoso de HIV AIDS curado e testado em vários laboratórios de referência nacional. Então, ao mesmo tempo, eu me lembro quando eu estava apresentando o caso de Winnie Beth, o novo útero que foi criado e os dois filhos dela e o esposo dela estavam presentes lá. Então, eu me lembro muito claramente que eu dei um passo à frente e eu disse, este é um lugar muito bom para o qual nós vamos liderar, conduzir a igreja agora. Então, isso foi um grande conselho, havia mais de 4 mil líderes de igreja aqui. E, então, eu perguntei oficialmente, eu disse, agora eu preciso que vocês me liberem para onde eu possa ajudar as outras nações. Então, eu me lembro que eu disse que agora eu estava perguntando para a igreja oficialmente, pedindo para eles me liberarem, para eu servir outras nações, porque agora a igreja já estava em um bom lugar, já num lugar totalmente diferente de onde eu havia encontrado. Novamente, eu disse, comparado, ela estava num bom lugar comparado com o lugar de onde eu havia encontrado. Então, nessa noite, o Senhor me mostrou que eu agora cheguei no Brasil e eu estava estabelecido no Brasil e preparado para ligar para os líderes da igreja e prepará-los para um grande avivamento. Então, um tempo muito importante na vida da igreja. Então, novamente, Quênia, vocês têm um hóspede na sua vida e agora o Senhor está movendo este hóspede para uma outra nação. Quênia, vocês tinham um hóspede que entrou na vida de vocês e agora este hóspede está partindo e indo para um outro lugar. É um bom lugar para estar, porque agora vocês estão discutindo a entrada. A mensagem que nós tivemos ontem era a entrada, no portão de entrada, a igreja no portão de entrada. E nós vimos muito claramente o livro de Mateus 25 ontem e o Quênia, nesta conversa, agora eles estão na conversa a respeito de entrar no reino de Deus. E nós vimos muito claramente que no livro de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46, o Senhor colocou ênfase em um certo caráter daqueles que são nascidos de novo. E nós vimos que na mesma escritura de Mateus 25, depois que o Senhor falou muito claramente a respeito das dez virgens, que um grupo entra, as virgens sábias entram e as outras não. Nós estamos falando a respeito de entrar no reino do Deus Todo-Poderoso. Então, as cinco virgens sábias entram no reino de Deus e as todas não entram. E no mesmo Mateus 25. Então, nós chegamos em Mateus 25, do 16 em diante. Agora ele fala da parábola dos servos, dos talentos, a quem o Senhor deu uma missão. E então ele fala com aqueles, a recompensa daqueles que fizeram um bom trabalho. E é muito claro, por exemplo, que o Senhor diz, Então ele diz que o homem que recebeu cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. E ele diz no dia 17. Também, o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Novamente, ele diz muito claramente no dia 17, que aquele que tinha dois talentos ganhou mais dois. Os poderosos profetas do Senhor, então, povo abençoado, o que eu estava dizendo é que se você olhar no livro de Mateus 25, Você vai ver a tremenda história, a parábola que Jesus deu a respeito das virgens sábias e então os talentos. E então, mais tarde, você vê as nações ovelhas e as ovelhas e as nações. E naquelas conversas... Você vê ele colocando muito claramente que ele está vindo com poder, ele está vindo na sua glória. E ele está vindo também para julgar, ele está vindo com a sua recompensa, mas ele também está vindo para julgar. E você vê muito claramente que ele vai condenar as pessoas, não porque fizeram alguma coisa errada, Mas, porque não obedeceram, eu imagino, ele não completou a frase. Porque eles não fizeram as boas coisas. Isso significa que nós temos o dever de fazer obras boas, boas obras como cristãos. E claramente, o Senhor está mostrando para esta geração que há dois tipos de pessoas no mundo. Então, como nós vimos ontem, quando olhamos a parábola dos ovelhas e dos bodes, Então, há dois tipos de pessoas. Pessoas, as ovelhas, que são os eleitos, e aqueles que são os bodes, que serão julgados. E ele diz que os seus eleitos, nascidos de novo apropriadamente, são as ovelhas. São aqueles que fazem o bem. Eles saem para fazer o bem, e eles saem para fazer o bem. E a evidência do bem, que eles fizeram. Ele fala de um amor prático, para com os destituídos. Amor na prática, amor prático. Se você olhar as ovelhas que nós ouvimos ontem, há um preço. Eles estão demonstrando o amor de Deus. Há um preço para eles fazerem isso. Eles não usam da sua conveniência. Eles saem para amar, para alcançar. Então, até mesmo dar o amor de Deus para aqueles que precisam de amor, os que estão em miséria. Eles fazem isso como estilo de vida. Eles não fazem isso de uma forma egoísta. Talvez eles nem percebam o grande amor que eles estão dando para os outros. Eles nem querem, nem esperam apreciação. Mas Jesus observa e vê o que eles estão fazendo. E vê o bem que eles estão fazendo. E mais tarde, ele vem e mostra e demonstra para eles o que eles fizeram. Até mesmo sem perceber. Eles fizeram sem perceber o que fizeram. Então, ele diz, eles fizeram para mim. Ele não disse, fizeram para, por mim. Eles fizeram para mim. Entretanto, aqueles que ele chama de bodes, eles são egoístas. As pessoas que não têm nenhum interesse no sofrimento e na miséria dos outros. Então, é isso que ele diz, povo abençoado. Então, aqueles que saem para alcançar os outros, para ajudar as famílias que estão nas ruas. Então, eu tenho que sair e dizer para eles que o homossexualismo é pecado. Não faça isso. As outras nações estão no nível onde eles ainda têm que lidar com o fato de que o homossexualismo é pecado. Vestir-se de forma imoral é pecado. As outras nações estão ainda neste nível. Quênia, você agora está no lugar onde os aleijados estão andando. A HIV é descurada e os médicos testificando. Então, você está já dentro dos parâmetros da entrada. Eu sei que nós vamos continuar tendo o avivamento, as reuniões de avivamento do tempo do fim. Os menengais, se o tempo permitir, e se o Senhor permitir, nós vamos continuar tendo as reuniões de avivamento aqui em Menengai no final do ano. No final do ano. Mas este é um bom lugar que deixa para o Quênia continuar este avivamento. Mas agora é tempo também para ajudar as outras nações, porque o tempo acabou e o Messias está vindo. Então, eu estou muito grato de ter a oportunidade de compartilhar, de ser participante da história de Jesus com vocês. Da sua história com Jesus. O Messias está vindo. Obrigado. O Messias está vindo.